O que está começando a esquentar, né? Olha aquela brincadeira da batata quente. Parece que a batata está começando a esquentar na mão de alguns caras aí. Eles vão ter que se livrar dela de alguma forma. Ou corta ele a cabeça de um, né? E entrega ele. Ou ele vai acabar levando alguns junto com ele, né? Ou um só segura essa batata e queima a mão. Ou eles dividem a batata e todo mundo cai junto, né? Vamos ver aí quais serão os próximos capítulos dessa novela. Se vai dar alguma coisa ou não. Eu acho que eles podem entregar uma cabeça aí. Ou se a pressão da mídia, deputados, senadores for muito grande. Se eles continuarem sapecando, sapecando. Se eles não inventarem algo para desviar o foco também, né? Tem tudo isso daí, né? Vamos ver aí o que acontecerá. Se ainda não é inscrito, ajuda a gente. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Comenta no vídeo o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.